Falei onde quis, fiz o que quis, não tenho nada de reclamar não. Mas rapazes daquela época, alguns da geração dos meus pais sabiam fazer pelo menos o ouro, quando você ia estar lá no chão, porque se você sentasse o ouro, eu ia voltar. E eu sentar fazendo isso aí agora, que existem minuzinhos todos, pelo menos. Minha vaga que é escola para alfabetizar aqui, daqui eles vão para um bolinho de corrente, para a caixa e tudo, né? Então a gente está contato com isso aí, seu. Onde? Eu e essa. Isso aí é boa, por mais que a escola tenha boa, vai funcionar, porque da minha época não tem nada não. Pois é.